Tá, então vamos lá que o foco não pode parar. Primeiramente, deixa eu já pegar todas as missões aqui, vamos ver o que tem de missões, né? Tem aqui também o Kiyomi, né? Que eu acho que é o Fushigoro, beleza. Pegamos todas as missões e aqui ele tá pedindo pra mim coletar os 10 dedos do Sukuna, né? Que provavelmente... Que provavelmente, como a E.M. explica, a gente vai ter que coletar aí por aí. Enfim, primeiramente, vamos fazer as outras missões, que eu acho que com as outras missões a gente consegue liberar as outras coisas. Então, beleza, a gente tem que fazer primeiro essa missão aqui, ó. Que... Cara, eu quero deixar essa quest marcada. Ai, eu nunca sei como é que marca a quest. Tá, beleza. Eu tenho que matar 50 Fly Curse e 25 Breed Curse. Deixa eu ver quem é o Fly Curse. Ah, o Fly Curse é... Essas Vespas e o Breed Curse é esse que aparece embaixo da terra. Tipo, isso aqui vai ser mais tranquilo de fazer, porque, tipo, eu tô com bastante dano. Então, eu consigo fazer, tipo, bem tranquilo. Bem, bem, bem de boa. E eu tô bem forte também, então, assim... São coisas que ficam mais fáceis aí pra gente. Pra cá, aqui em cima, tem mais alguma coisa? Não. Tem só personagem que eu consigo derrotar, tipo... É... Mas daquele jeitinho. Vamos ver como é que tá a missão aqui agora? Quase lá. Ah, tá. Entendi como é que a gente faz o esquema pra poder... É... Deixar a missão aqui, tá? É só a gente clicar na estrelinha aqui do lado, tá? Então, agora... Agora tá mais fácil. Também tá faltando só... Só algumas... Flys ali. E agora eu vou focar mais em derrotar só os... Os Breed, né? Que... É eles que tão faltando. Vambora. Tá, completar a quest. Accept. Agora a gente tem que matar o... O Hanari. Que tá ali com pouca vida. É... Eu acho que foi eu que deixei ele com essa vida. Completo também. E... Agora eu preciso encontrar... Tá, então aquela primeira missão já foi. Essa daqui. Será que... Ah, agora liberou aqui a questão pra ir pros próximos lugares. Perfeito, perfeito. Tem um negócio ali que a gente consegue passar com 5 milhões de dano, né? Mas qual que é a outra missão que a gente precisa... Ah, essa daqui também é pergaminho. Eu não vou conseguir passar pra cá. Então, automaticamente eu também... Ah, eu já tô encontrando os dedos. Só não sei aonde. Pera, será que... Ah, não. Fing... Fing... É o personagem aqui, mano. Eu achei que era o dedo. Ah, eu achei que era o dedo do Sakura, cara. Ai, paguei de louco, mano. Paguei de louco. Dá nada não. Dá nada não. Só derrotar 10 dos meninos aí. Não, não. Calma. Não paguei de louco, tá? Tem aqui, ó. Collect Cursed Finger. Então tem 10 dedos pra eu coletar aqui. Mas também tem a missão que é derrotar o Finger aqui. Então eu já tô derrotando. Eu acho que não tem mais dele em outro lugar. É só, tipo, aqui mesmo, né? Tem os... Os dois aqui. E, mano... A gente derrota de boa. Já vou, inclusive, completar aqui agora. Perfeito. Complete Quest. Provavelmente vai liberar lá pra baixo. Não, não liberou lá pra baixo. Pera, o que que tá faltando aqui, então? É... Cursed Finger. Eu preciso encontrar um agora. Tá. Então deve estar escondido em... Será que aqui é alguma coisa? Olha, a gente entrou aqui. Tá, e aí? O que que a gente tem aqui de secreto? Tá, agora a gente pode subir aqui. Eu vou tirar um pouco do... Do auto-ataque. Tá. Vamos ver se aqui... O que que tem aqui, né? Eu vi que tem um negócio ali pra gente poder reparar. Vamos ativar tudo aqui. E tem vários lugares que, tipo, tem dano pra gente poder derrotar, né? Nossa, o negócio aqui é grande. Acho que eu tô dando voltas em... Em círculos. Ou será que não? Tá, aqui é a saída por onde a gente entrou. É, eu acho que não tem... Não tem nada de novo, não. O que tem aqui é esse Skin Reforger. Que a gente pode comprar, né? Liberei. Vamos ver qual que é essa questão de Skin Reforger. Eu acho que é, tipo, pra deixar a Shine. Ah, ficou aqui junto dos Kirkus, ó. Vamos ver o que que acontece. Tá, o que eu posso selecionar aqui. Cara, eu vou selecionar algo mesmo pra saber o que que faz. Ah, eu preciso de... De Scrap pra poder fazer isso aqui. Compreendo, compreendo. Preciso de Scrap, então. Tá, e eu não encontrei nenhum Scrap. E eu também acho que eu não encontrei nenhum dedo. Eu vou ter que dar uma olhada melhor pra ver se eu encontro esse dedo aí. Deve, deve, deve talvez tá por algum lugar aqui em cima. Pode ser que tenha essa chance. Deixa eu voar aqui já. Ver se não tá em nenhum lugar. Eu acho que talvez pode estar aqui dentro mesmo. Eu que dei uma vacilada e não encontrei, né? Ó, aqui é entrada? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou pra cá primeiro. Aqui, ó. Aqui tem um lugar pra gente quebrar, ó. Esse aqui a gente não tinha visto na passada. 2 milhões de DPS. Coisa simples, coisa fácil. Isso daqui de fato realmente é um labirinto mesmo, tá? Já teve lugar que a gente foi. Provavelmente tem que vir nessa parede aqui. E aqui... Tá, vamos lá. Só pra recapitular, pra caso você queira vir aqui, tá? Só tô dormindo um pouco. Então, beleza, ó. É... Deixa eu ver se eu lembro o caminho aqui agora. Tá, deixa eu voltar pra onde eu nasci que eu já me perdi, já. Onde a gente entra aqui é o Cursed. Ali é o Cursed. Então, beleza. Eu só vim pra cá. Eu acho que é aqui, ó. Que é a saída. Ai, eu tô perdido. Não. Cara, isso aqui... Isso... Tá, eu... Eu não tô prestando atenção o suficiente. Calma aí. Tá, ó. A entrada, ela é aqui, ó. Você entrou, Taos. Aí, aqui pra direita, você vai ter o skin Reforged. Aí, aqui, você vem pra esquerda. Você vem pra cá. Aí, você vai quebrar a parede aqui. Fechou? Aí, nisso, você vai vir nessa direção. Vai virar pra cá. E, aqui, na esquerda, vai ter a outra parede. Então, pegou o caminho. Pegou? Fechou, então. Aí, aqui... Ah, tem o Cursed Finger. Eu achei que, tipo, seria... É... Como se fosse, tipo, achar o dedo do Sukuna mesmo. Mesmo... Na verdade, é... Meio que é, né? Meio que é, né? Tipo, eu não tô falando o que é. Porque, ó... Deixa eu dar uma olhada. Que eu acho que aquela outra missão aqui, ó... É, eu não completei. Aqui, eu completei a quest. Legal. Fim de The Cursed Stronghold. Ok. Aqui tem a saída. Aqui, eu caio lá pra baixo? Tá. Aqui, eu morro se eu cair pra cá. Não é muito legal isso aqui, não. E, aqui, eu posso sair... Deixa eu ver se a gente vai sair em algum spot diferente. Não. A gente saiu aqui. Mas, eu já posso vir aqui para baixo, né? Que é, tipo, um outro local aqui. Já tem Slime Cursed. Já tem uns negócios mais diferentes aí. Vamos ver como é que tá a questão da missão. Bom, a gente precisa encontrar a Stronghold. Tipo, seria como se fosse a Fortaleza, né? Tem o Hanara ali. Não vou me preocupar com ele agora. Não é essa a intenção que a gente quer. E aqui tem esse local aqui, que é 5 milhões de DPS. Mas, provavelmente, é aqui, tá? Provavelmente, é aqui. 5 milhões aí, a gente, né? Dá de boa. Vamos adentrar aqui no recinto. Aqui já é outro lugar. Outro spot. Cara, é bem grande o mapa de Jujutsu. Tem bem mais coisa. Eu não vou me preocupar tanto em derrotar os personagens. O meu negócio é mesmo, tipo, ir passando. Ah, tá. Aqui eu já completei. Agora eu preciso... Ah, derrotar as Slimes Cursed. E daí, por último, tem aqui o portal pro próximo... Ah, o portal pro próximo mundo fica aqui. Doideira, mano. Tem que passar por muita, muita coisa. Vamos derrotar esses caras aí, vai. Tá bom. Falta só 3 ali. Deixa eu só colocar tudo certinho aqui. E derrotar os personagens. Pronto. Só é a Cursed, que é tipo aquela Vespinha ali. E agora, provavelmente, é derrotar o Massato aqui. Legal. Obrigado, Direb. Tá, vamos lá. Agora a gente consegue derrotar o... O meninão ali. Vamos tranquilo. Dando danozinho de boa. Deixa eu ver quantos milhões a gente vai lançar de dano aqui nele. 14 milhões. 20 milhões. 21 milhões. 24 milhões. 26 milhões. 32 milhões. 35, 38, 45, 45. 5 milhões, ok. Danozinho legal. Completar a Quest aqui agora. Confirma. E pronto. Né? Agora a gente completou aqui. Deixa eu ver como é que é a medalha de Jujutsu. Calma, a gente não pegou a medalha de Jujutsu? Não, a gente não pegou. Acho que a gente pegou outra coisa. Que eu não faço a mínima ideia do que seja. Enfim. Ah, a gente ganhou... Nossa. E agora? O que que eu escolho? Dash ou Speed? Cara, acho que eu vou pegar um dashzinho, hein? Dashzinho, hein? Peguei um dashzinho. Agora eu tenho quatro. Pô, acho que o dashzinho é mais da hora. Tá. Agora a gente tem que focar na última que falta, né? I am searching... Tá. O que tá faltando é os Collect Finger ali. Que eu não tenho ideia de onde a gente vai encontrar. As outras questões que eu também não encontrei é a questão dos Scraps. Que eu não achei os Scraps. Que eu não faço a mínima ideia de onde eu vou encontrar esses Scraps. Tá. Agora eu tenho que me preocupar aonde encontrar esses dedos aí dos Cunha, né, mano? Que eu não faço a mínima ideia de onde que eu vou encontrar esse rolê. Deixa eu ver se eu derrotando você aqui, você me dá alguma coisa. Provavelmente não, né? Mas aí a gente vai ter que procurar muito a fundo pra ver se a gente encontra alguma coisa aí. E entender onde a gente vai encontrar esses dedosinhos. Pera, era melhor eu ter saído por lá, né? Tipo, ver pra onde a gente vai. Mas aí eu também sou uma anta, né? Mas pô, pelo menos é pertinho. A gente chega rapidão. E também tem as outras montarias. Isso daí depois a gente vai atrás. Será que nesses canos aqui a gente consegue entrar? Tipo, o Mario? Não. Aqui a gente entra também? Não. Aqui a gente fez alguma coisa? Não. Também não entra, né? Vai que... Vai que, né, descubra o segredo do Millennium. Ó, aqui provavelmente dá pra gente... Não dá pra gente sair? Né, rapaziada? Eu tô aqui na luta, tá? Porque é o seguinte. Pra gente conseguir o Cursed Finger, né? Tipo, o dedo. A gente tem que derrotar aqui o boss que tá escrito Cursed. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho dois dedinhos, tá? É... Basicamente tem que ficar derrotando esse boss. Eu fiquei derrotando o último boss lá. Que ele tem uma vida maior. E... Particularmente não veio nenhum, tá? Tipo, literalmente não veio. Então... Eu prefiro derrotar esse aqui. É menos vida. Pode ser que venha menos. Pode ser que venha, tipo, um pouquinho. Enfim. Mas, cara, o importante é que tá vindo, ó. Acabou de vir um aqui agora com vocês. Então, assim. É... Eu tô com 3.40x de drop, né? Eu sei que vai ter algumas pessoas que vão me perguntar. Então, essa é a quantidade de drop que eu tô aqui. E... Vamos lá, né? É... Deixar derrotando aqui. Que uma hora, com certeza, vai vir mais dedos. Eu acho que vem mais um agora. Não, eu consegui alguma outra coisa. Rapaz! Cara, eu tô ligado que eu tenho que pegar os scraps pra poder completar uma outra missão. Mas, também, eu faço a mínima ideia de onde tá os scraps, ó. É... Collect coins. Ah, tá. Deixa eu completar a missão aqui, ó. Collect scrap. Tá, deixa eu ver se fala como é que a gente pega... É... É, não tá falando de collect scrap, não. É, é, é. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu aqui, ó. Completar a missão dos 10 dedos. E eu consegui mais uma Monteria. Deixa eu ver o que essa daqui faz. Rapaz! Peguei o lobo do Fushigoro! Mete fuga. Aplica a fuga daqui, meu parceiro. Pronto, pronto, pronto. Conseguimos. Deixa eu ver. Eu ganhei o quê? O que que eu ganhei? Eu ganhei alguma coisa. Hum... É... Não sei exatamente o que eu ganhei, cara. A gente ganha umas coisas que às vezes a gente nem sabe o que é. Mas beleza, né, mano? Tamo aqui agora com o lobo do Fushigoro. Mais uma Monteria. Eu vou esfregar na cara do... Mentira, não sou esse tipo de pessoa. Tá, sou uma pessoa do bem. Agora a gente tem mais uma Monteria, né? Que provavelmente deve ser no Tower, né? Quase certeza que deve ser no Tower. A gente vai até se preparar depois pra ir lá no Tower. Mas agora, né, a gente tem que seguir a nossa última... A outra missão. Que é a lá da torrezinha, que daí a gente coleta os Scraps. Os Scraps, eu tava até dando uma pesquisada. E tentar entender o que que ele... Como que a gente realmente faz o Scraps, mano. É só a gente clicar aqui, ó. Que daí eu acho que a gente ganha Scraps. Cada item que a gente sacrifica, a gente ganha um Scrapezinho, entendeu? Então, por exemplo, esses itens comuns aqui, ó. Eu vou mandar tudo de Vascão. E ver o que eles fazem. Scraps, confirm, pronto. Coletamos 10 Scraps. Ok. E agora, a gente tem que ir lá dar o Reforged na skin, né, mano? Vamos só ver aí qual que é desse rolê. Cadê? É aqui, ó. Vamos ver qual que é aí do... Do Reforged skin. O que que a gente pode fazer, mano? Vamos pegar uma coisa que a gente usa. Vamos pegar esse item aqui, ó. Tá, vamos pegar esse aqui. O que que ele faz? Reroll. Ah, tipo, a gente pode pegar uma nova habilidade nesse item. Entendi, entendi. Complete, confirm, ok. Ganhei o que... Eu ganhei alguma coisa. Eu acho que foi... Vinc Scraps. Pra gente poder roletar. Então, tipo assim, eu posso tentar melhorar o item que veio. Tipo, o item que a gente já tem. Isso é legal, tá? Isso é legal. Principalmente esses itens lendários aqui, ó. 80% de ataque speed. Ó, tem esse daqui que eu ganhei recentemente. Que esse daqui, ó. Storm Perfect. Mano, esse daqui é muito zika, tá ligado? Então, pode ser que tenha uns itens muito bons. Deixa eu selecionar esse aqui, ó. Reroll. 10% de damage. Reroll. Ability damage. É. Eu não sei quais são as opções. Mas acabamos de completar tudo aí, ó. Tô com o lobão do Fushigoro. Né, mano? Coisa linda. Coisa... Coisa maravilhosa. Ah, não! Cai igual um bostejo, mano. Cai igual... Só fui caindo. Achei que aqui tinha mais alguma coisa. Ah, será que um dos personagens daqui? O que? The Planet? Nossa, tem novos personagens ali. Caramba, que doideira. Ah, eu não roletei da outra vez. É... Vamos ver aqui no The Tower. Se dá pra gente ver se mostra as montarias. É, não mostra. E eu consigo aumentar o speed da minha montaria? Ah, já tá com 55. Tá mais rápido. Bom, é isso. Completamos todas as missões que tinham pra completar em Jujutsu. 18 de 18. Então, acho que a gente pode dizer que a gente 100% passou aqui Jujutsu, né? Obviamente que faltam algumas coisinhas ali ou outra e tal. Tipo, como pegar uns negocinhos aí e tal, né? Fazer uns berégo. Como, por exemplo, né? Deixa eu só fazer isso daqui, né? Só pra... Né? Tá ligado? O que a gente pode fazer é dar um ascension, né? Dar um ascensionzinho. Eu acho que eu tenho o suficiente pra dar um ascension aqui no Itador. Então, ó. Já vem aqui. Vral. Seleciona aqui. Converte. E daí eu posso vir aqui, ó. Pegar os dois Itadores que já estão aqui. E pronto. Coisa linda. Itador e dois. Simples, rápido e fácil. Aqui, ó. Dando 55k de dano. Menino bonito. Menino esperto. E é isso, rapaziada. Completamos aí, né? Pegamos a montaria. Falta uma que eu não sei onde tá. Mas quando eu descobrir, pode ter certeza que eu vou contar pra vocês.